E aí senhoras e senhores, Ulisses Costa aqui, instrutor de segurança privada Dia complexo hoje em Brasília, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês que eu vinha falando com a minha esposa e com alguns amigos mais próximos e uma coisa que eu temia aconteceu a intervenção que tantos queriam que o Bolsonaro fizesse ou que tantos queriam que as Forças Armadas fizessem que está sendo acionada pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva Pra que vocês entendam devido aos protestos de hoje, alguns manifestantes excederam invadiram a Praça dos Três Poderes depredraram algumas coisas, né? Aí tem gente falando que é infiltrado, que não é fato que deu merda E aí, o que acontece? Celeremente, o presidente Lula decreta uma intervenção federal onde passa o comando de todo o aparato de segurança pública para o interventor até esqueci o nome do interventor, mas é um cara ligado ao ministro da Justiça lá, o Flávio Dino que não é um cara ligado à segurança pública não é um cara ligado à segurança pública mas colocou na mão dele ou seja, ele comanda agora todo o aparato de segurança pública do Distrito Federal e, obviamente, que ele se põe à disposição a Força Nacional já está lá e se ele mandar por decreto o GLO pode ceder também às Forças Armadas porque o Estado está em intervenção federal assim como já aconteceu no Rio de Janeiro por causa de outras situações Observem que nós corremos, neste exato momento, o risco de o Lula mandar, inclusive, as Forças Armadas agirem contra as pessoas que estavam pedindo apoio às Forças Armadas Olha o nível onde o nosso país chegou Olha o nível que nós chegamos As pessoas estavam protestando contra aquilo que aconteceu contra essa escolha presidencial pedindo auxílio às Forças Armadas E hoje o presidente Lula Se vocês verem o discurso do Lula falando Jesus amado Eu acho que eu tenho um vídeo aqui da intervenção dele do decreto vou colocar para vocês assistirem Assistam aí E assim Eu não sei o que dizer É um dia de luto E o pior é que nós corremos o risco como eu disse de ainda haver o próprio exército agindo contra as pessoas que estavam pedindo SOS para eles para o mundo que eu quero descer Especialmente a participação das Forças Armadas foi uma informação a mim transmitida pelo ministro Múcio Acabei, como disse, de fazer uma reunião com um general e com um almirante que comandam esse setor do Ministério da Defesa eles próprios já editaram as normas operacionais e amanhã o interventor federal na segurança pública do Distrito Federal vai fazer essa solicitação formal ao Ministério da Defesa para que haja, por exemplo, a garantia da plena integridade dos nossos servidores dos prédios públicos aqui na Esplanada E isso é possível agora em face da intervenção federal ou seja, temporariamente em face desse decreto que esperamos que o Congresso Nacional aprove amanhã a segurança pública do Distrito Federal está sob o comando federal o que torna possível esta colaboração das Forças Armadas Bom, eu ia para o vídeo do Lula mas eu estou assistindo a coletiva ao vivo então nem precisou está aí a própria declaração do Ministro da Justiça falando que amanhã já começa a colaboração das Forças Armadas para prevenir a segurança das pessoas em Brasília então, aquilo que eu estava falando no início do vídeo acaba de acontecer eles vão usar as próprias Forças Armadas para controlar o povo que estava pedindo a ajuda das Forças Armadas e aí